Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quase tá tudo bem, né amor? Graças a Deus, amor. Bom dia, gente! Gente, segundo, segundo... Eu vi um comentário ontem... Ele se estrigou do barbeiro, foi... Ele tem que crescer muito rápido, esses quatro peles de barba, né? E o cabelo também tá grande, não vou mentir. Hoje é fechado, lá no barbeiro onde eu corto, né? Mas amanhã eu tiro um tempinho e vou lá dar um grau no visual de novo, né? Ficar menos feio. Galera, nesse vídeo de hoje, né? Muita gente tá fazendo muita pergunta sobre isso, não é amor? Sobre a questão do... Olha o pênis aqui debaixo, né? E aí, amor? Tá ansiosa pra terminar? Tô, não vejo a hora. Galera, essa semana, se Deus quiser, a gente vai retornar. Depende do tempo, né? Por isso eu digo logo, se Deus quiser. Depende do tempo, né? Depende da nossa vontade. Eu já falei com um rapaz, com um maquinista, já tô tentando arrumar de todo jeito também, caçando, mas só vem se estiar, né? Mas de imediato, né? Já me disseram logo que eu tirasse logo essa tela aqui de frente, né? Deixar a série. Tipo, vou tirar a tela porque o arame rapidinho a pessoa tira, né? Desprega ali e puxa o canto da maca não passar. Aí a tela é mais complicada. Eu vou estar fazendo isso também, mas só que não agora, só mais tarde. Que agora já tá um pouco entardo, né, amor? Eu tomei nebulização no instante, tava um pouquinho cansado, né? O pessoal também tá me perguntando muito sobre isso, né? Sobre isso, gente. Assim, tem hora que eu fico cansado, tem hora que eu fico bom, né, amor? Agora eu tô bom. Eu tive que comprar outra bombinha. A minha acabou, eu tive que comprar essa daqui, ó. Era a única que tinha na farmácia. Essa é a de Berotec. Aqui a médica passou a outra, era da Aerolim, né? Mas não tinha, de jeito nenhum, aqui na Rainha Isabel. E não tinha como eu mudar trazer também. Então, não faz necessidade. Já usei dessa há muito tempo também, outra vez. Só que no tempo, outra médica tinha retirado ela de mim. Porque eu tava acelerando, né? Ela acelera o coração isso daqui. Mas, gente, infelizmente, pra quem tem asma e sabe, o Berotec até hoje foi o medicamento que eu mais me dei bem. Sai, né? Desde quando tomar inalação. Você tava pressando, né, agora de manhã? Então, o negócio tem emergência, né? É. Tava pressando muito. Opa! O pessoal passando aqui de frente. Então, gente, vamos girar a câmera aqui pra vocês. Mostrar o que vai ser feito aqui, né, amor? Hoje. E mostrar como tá ali. Tá só esperando esse aterro, meu Deus. Só esperando. No ponto. O mais difícil, né? O mais difícil. Porque se não fosse bater, já tem deve nada. Eu tava pronto, graças a Deus. Não tava molhando tanto as paredes. Essa umidade também do nosso quarto. É isso que tá me prejudicando muito também, né? Que molha a parede, aí fica frio. Mesmo que a gente fastou a cama, não foi nem colado na parede, mas sempre fica. Não é isso? Então, vamos embora. Hoje vai ser um dia de sol. O menino se passasse uma semana, seis, cinco dias assim, ele já vinha, né? É. Então, vamos torcer pra que essa semana seja assim. Eu já tô aguentando, já tô lavando ali uns lençóis, umas coberturas. Era. E eu... Vai estar aguentando hoje. Vai ser até rapidinho. Rapidinho, se Deus quiser. Se embora? Bora lá. Deixa aquele joinha, gente. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra ajudar e vamos lá, né? Ó, gente. Tem umas pessoas perguntando como era que ia ficar aqui. Se ia ficar muito um buraco, se ia ficar fundo, né, amor? Mas não. A gente vai cavar aqui só o suficiente pra aterrar lá e deixando retinho com aquele ali embaixo, ó. Com esse daqui. Na verdade, é mais baixo um pouco do que esse daqui ainda, porque esse daqui já é subindo, né? Opa! Porque, olha, esse daqui, você já viu que ele já vem subindo, amor? Aí você acha que vai ficar legal o terreiro agora? Vai ficar bem... Vai ficar um negócio bem amplo, né? É. Vai ficar bem amplo. Aí, como é que se fala? Vamos fazer a horta, gente, lá embaixo, do outro lado. Lá onde eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente vai cercar lá pra botar as galinhas pra não ficar solta por enquanto, né? Pra não ficar solta, né? Porque senão, como vai ser tirado a terra, ele vai ser aberto tudo aqui, elas vão invadir tudo aqui. Calçada e tudo. E agora aqui, amor, já tá mais pesadona. Qualquer coisinha, né? Que Deus o livre, um cocô de galinha na calçada, você pode escorregar, né? Até mesmo você também, né? É. E a sua coisa ali, velho. Mas eu é de menos, né? O mais importante é você e o João. Aí, tá, as caçambas não conseguem vir por causa disso aqui, ó. Desse monte de árvore aqui em cima, amor. Eu não vou cortar as bichinhas. Eu tenho pena de cortar. Eita, meu verdade. Eu disse que não estão, né? Aqui estão tudinho, ó. Aí eu vou tirar essa tela de início, né? Daqui, daqui até lá embaixo. E já vou reutilizar ela lá do outro lado, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Olha daqui, ó. Porque aqui vai ter que fazer uma entrada pra retro jogar aqui o barro, né? Tirar lá de cima, de onde tá, e jogar aqui embaixo. Eita, barrigona, amor, ficou agora, viu? Impressionei agora, viu? E é porque a luz já é folgada. Mas ficou destacando, viu? Sim, sim. Gente, nossa prioridade também é terminar logo pra... Antes do nascimento, né? Do João Guilherme. Porque, gente, e é barulho de maquita, barulho de tudo, barulho de obra. Exatamente, né? Ainda dá certo, não. É porque a gente tá correndo contra o tempo por causa disso. E é como no verão também, é muita poeira também, né, amor? É. Leva tudo pra lá. Entra, né? Entra. Mesmo o quarto dele sendo aquele ali de cima, sempre atrapalha. Ah, eu não gosto de obra, do barulho de obra? Imagina o criancinho assim nascido, né? É, assim nascido. E aí, falta o quê? Praticamente só dois meses, né? Pra ele nascer. A partir de... É, tá pra ver que tá 26 de setembro, mas... Quando entrar o mês de setembro, né? A qualquer momento, na hora que ele quiser... Na hora que ele quiser... Ele pode dar as caras por aí. Eita. Olha, então tudo aqui, essas galinhas. Aí eu vou... Olha, a tela tá folgada, amor. É só despregada aqui, ó. Tem uns cantos, fácil. E tira. Aqui embaixo ela solta tranquilo. Eu não vou puxar agora porque eu não quero que ela saia pra estrada. É o horário quase agora já demais. Vai ser bem fácil tirar ela, não é? É. Só arrancar aqui e esticar lá. O negócio é isso. É só esticar do outro lado. Aí vamos parar aqui pra gente ir lá mostrar do outro lado, né? Isso aí. Onde é que elas vão ficar aí? Onde vai ser a futura horta. Não é isso? Isso aí. Ó, gente. Só esses dias de chuva... Olha o tanto que cavou, amor. Aqui de novo. Já tinha a terra desses dias, né? Um pouquinho. Aqui. Eu tenho cavado a terra botada no pé da parede, mas, ó. Tá aqui, eu vou por uma levada. E as galinhas acompanhando aí, ó. Quer dizer, na frente. Olha o montado atrás dele. E aqui já com medo, viu? Pronto. Pronto. Ó. A altura... Eu sei que tem uma noção, mas o ponto é alto. Da altura aí. Mas ali... Ó. Aí é o nível onde eu vou montar, praticamente. Tu tem um metro aí? Sessenta. Um metro sessenta? Sim. Ainda é mais alto ali em cima. Acho que daí dá um metro setenta, por aí. Né? Eu acho que sim. É, ó. Pronto. Dá um metro e setenta, mais ou menos aí. E lá... Olha a fundura. Ixi, meu Deus. Por isso que a gente não bateu lá, gente. Porque aqui em cima ia ficar muito baixo se fosse nivelar a altura aqui. Não vai deixar esse buraco aqui, né? Pois é. Aí ia nivelar como se fosse... Ela ficava com menos de um metro de altura. Aí ficava ruim. Porque olha aqui, ó. Da altura daqui onde é certo passar um nível, né? Aqui pra cá. Agora eu vou aqui embaixo, mostrar onde elas vão ficar. Essas ganadinhas. Até a gente fazer essa obra aqui. E vai estranhar, vai ser as que dormem aqui, ó. Tem umas que dormem aqui, gente, ó. Tem uma casinha delas ali, mas... E olha, amor. Só... É... Desde o sábado, né? Que tá com a gente sol. É. Só as pancadinhas de chuva, né? Sim, né? Só aquelas pancadinhas... Ontem a noite choveu bastante, viu? Foi. E olha, o tempo... Secou bastante. É, porque quando a chuva não persiste, tipo, sem parar, aí rapidinho seca. Porque aqui no nosso canto é alto. Nossa morada, né? Sim. Eita, rebanho. Coisa linda. Aí. E pior que eu vou prender a chuva naquela casinha. Pra botar pra lá. Será que cabe? Eita, amor. Passou na minha mão, né? Hã? Isso me dá as outras. A dona Liana já saiu, amor? Já, cadê ela? Se não tiver no ninho botando... Olha, Liana, ó. Na minha casinha. Esse jeitinho. Tu não vem pra cá, não, viu? Então aqui tá liso. Então eu vou fechar ali na frente, né? A tela. Depois daquelas... Depois daquelas canas ali. Pra elas ficarem nesse espaço de cara uns dias. Né? E elas vão ficar dormindo aqui na casinha delas, normal. E essas aqui... Dependendo se as máquinas virem aqui e trabalhar aqui dentro... Essas máquinas vão ter que... Essas casinhas vão ter que sair daqui. Infelizmente. Tão bonitinha que tá, né? É, porque ela vai ter que... Vai passar do espaço, né? Trabalhar aqui pra jogar o barro aqui dentro. Da casa aí. Quer dizer, da casa não. Da varanda, né? Aí eu vou fazer isso aí agora à tarde. Se Deus quiser e Ele permitir. E é, meu Deus? O que vocês querem? E é? Então tudo de papinho cheio. Os bichos nem só tomam direito. Só no horário. Mas esse sol tá doense? É pior, né? É. Vou ver, olha lá o chuchu ali. Eu disse agora aquele chuchu vai vingar. Quero ver alguém carregar esse. Não sei qual é vazio da água, vou até botar mais. Quando fui ver... As galinhas comeram. Olha. Chocando. Você tá chocando? Já. Já. Desde ontem. Ela botou ontem ainda, mas já dormiu no choco. Pia pra quê, amor? Ah, meu... Amor, nessa altura ainda era pulando. Nessa altura, porque ele baixou, né? Vou até... Tem outro novinho aqui, ó. Tira pra ir. O que tava aqui que tu tirou? Não foi? Que reio que me roubaram. Pia pra isso aqui. Ih, amor. Tira pra isso aqui. Eu vi, tem três aí em seguida. No canto só. É. Daqui uns dois, três dias já tá bom ter essa daí. Já tá bom. É bom assim, bem novo, né? Você não endurece, não endurece, né? Ó, o outro lá em cima ficou velho. A máquina era muito pequenininha. Tá vendo? É, foi. Chega a tá... Chuchu, né? Não é piú, chebe, chuchu. E o rabicadinho deles, ó. Eu tava pros pintinhos, o vinho lá. É, bota por aí. É, com o peito de picar. Então, gente. Vamos retomar a obra, se Deus quiser, né, amor? Sim. Essa semana. Vamos ver a hora, né? Vamos ver a hora de terminar, porque olha ali, ó. Vai ficar um apêndere bonito, viu? Graças a Deus. E a casa vai ficar mais sustentada, não é, também? É, vai reforçar o apêndere dela, que vai... Quer dizer, o alicerce, né? Que vai apilar, compactar ali. Vamos fazer o... Chumbar o ferro todinho na parede, né? Deu cantar outro também, pra evitar a rachadura, que nem o menino falou. E é isso. Só esperando o tempo. Muita gente, olha, porque parou, porque parou. Só por isso, gente. Porque senão a gente já tava pronta. Nossa vontade era grande de terminar logo. Era, não, é? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.